Jornal da Manhã. Há de ouvir Onda Flash, de segunda a sexta, sempre de às dezenove horas. Tá todo mundo entrando nessa onda. Entrando nessa onda. Onda West. Dez anos com você. Cê e pôs três. Aqui é bem melhor. Onda West. Ceyson X quinhentos e quatro. Canal duzentos e sessenta e dois. Na sua frequência, cem vírgula três FM, Rádio Onda Oeste, Minas Gerais, transmitindo em tempo real, para mais de cento e cinquenta cidades. Onda Oeste FM. Começa agora. Jornal da Onda. As notícias de da região do Brasil e do mundo. Jornal da Onda, informação e prestação de serviço. No ar, Jornal da Onda. Olá, bom dia, oito e vinte e nove. Terça-feira, doze de fevereiro, está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Edgar. Olá, ouvintes, bom dia a todos. Estamos ao vivo pelas nossas mídias sociais. Em imagem no Facebook barra Onda Oeste FM Oficial e em nosso aplicativo. Também em nosso canal no YouTube, no site OndaOS FM ponto com ponto BR e no FM em cem vírgula três. E agora vamos aos destaques desta edição de terça-feira. Santa Casa de Piuí continua com o projeto de reestruturação. Irmãos Jessé e Gilson, médicos radiologistas, assumem a clínica de imagem da Santa Casa. Crimes violentos caíram trinta e cinco por cento em Piuí. Romeu Zema anuncia a criação de um núcleo de combate a corrupção em Minas Gerais. Campo Belo foi a cidade do sul de Minas com mais mortes violentas em dois mil e dezoito aponta CESP. E o jornalismo está em luto com a morte de Ricardo Boechat. Supremo Tribunal Federal julga a ação para criminalizar homofobia. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Cicrede fazendo juntos. Venha para Cicrede chegando com a sua unidade em Piuí. Cicrede queremos fazer a diferença em sua vida. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Há trinta anos a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor acolher os melhores resultados. Conte com a AP Jornal da Onda. No Jornal da Onda as notícias de oito horas trinta e dois minutos. A Santa Casa de Piuí está passando por um processo de reestruturação nos diversos setores de atendimento a população piuiense e também da região. Entre as mudanças está a terceirização da clínica de imagem ou seja dos exames de raio-x, ultrassom, mamografia e tomografia que são oferecidos na Santa Casa pela clínica dos irmãos Gessé e Gilson. Eles são médicos radiologistas e assumem essa clínica de imagem na Santa Casa. Nesse domingo dia dez um novo aparelho de tomografia chegou a Santa Casa. A Santa Casa de Piuí está passando por um processo de reestruturação no atendimento a população. O setor de imagem foi terceirizado Gessé e Gilson que estão investindo em novos equipamentos. Na manhã do domingo dez de fevereiro chegou a Santa Casa um novo tomógrafo. O tomógrafo só o aparelho custa em torno de oitocentos mil reais. O jornal da onda esteve na Santa Casa. O provedor da entidade José Soares de Melo disse que devido a dificuldade em fazer investimentos de alto custo a direção da Santa Casa optou por terceirizar o serviço de imagem. Terceirizamos a empresa deles ganhou até ganhou a a licitação foi apresentou a melhor proposta e eles vão eh estão instalando equipamentos de última geração equipamentos modernos e a Santa Casa vai contar com o serviço e todo e reduziu despesas com com mão de obra né? Que os 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 funcionários do setor foram demitidos né? E com recontratados pra ele quer dizer nós reduzimos despesas da Santa Casa e nós temos um percentual dos exames que feitos aqui. A diretora técnica da Santa Casa a médica Graciele País disse que a população piuiense não precisará mais se dirigir a outros centros de saúde. Nós tínhamos um tomógrafo porém ele era mais antigo a qualidade da imagem eh já não tava tão boa eh dificultando até pro pro médico que laudava e tal então essa parceria devido a terceirização com doutor Gessé e com doutor Gilson veio somar pra trazer esse novo tomógrafo que é um tomógrafo mais novo mais moderno né? Então vai facilitar muito pra gente poder eh contemplar toda a população né? Com com os com os exames de melhor qualidade. As pessoas não vão precisar se dirigir pra Passos, Belo Horizonte, Divinópolis como acontecia e também tem a vantagem deles estarem atendendo os planos de saúde que são credenciados né? Eh com a Santa Casa eh que vai ser outra vantagem porque a maioria da população saia da cidade tinha plano de saúde mas saia da cidade porque eh acabava não fazendo esses exames aqui na na Santa Casa. Gilson Antônio, médico radiologista intervencionista e seu irmão Gessé Antônio, médico radiologista são os responsáveis pela clínica de imagem instalada na Santa Casa de Piuí. De acordo com o Gessé o objetivo é realizar um trabalho de excelência. Ao assumir a ao setor de imagem da Santa Casa de Piuí o nosso intuito é transformar esse setor em um setor de excelência né? Nós estamos trazendo aparelhos novos de última geração esse tomógrafo é um aparelho eh de dezesseis canais, aparelho que serve eh em grandes centros e ele tá presente agora em Piuí também, né? Por meio desses aparelhos a gente consegue trazer um diagnóstico eficaz, ajudar o médico assistente, né? Passar pra ele esse diagnóstico e com certeza beneficiar toda a população no quesito da saúde dessas pessoas. A clínica terá exames de tomografia, raio-x, ultrassom e mamografia. Nós temos um aparelho de ultrassomografia que nós já adquirimos, que já tá operando aqui na Santa Casa, os aparelhos de radiografia do hospital que nós estamos utilizando e tem mais um mamógrafo que tá pra tá pra vir pra pra cá. Em relação ao custo de exames, a nossa ideia é atender todos os planos de saúde da região, né? Então, muitos exames antigamente tinham que ser particulares, então isso vai acabar ajudando a população. E a nossa ideia também não é fugir muito dos custos da região, entendeu? Então, a gente tem que andar sempre no na realidade da população aqui. Segundo o GSE, o tomógrafo deve iniciar o funcionamento dentro de cinco dias. O tomógrafo chegou hoje na cidade, né? Teve uma operação logística significativa pra tá trazendo ele até aqui a Santa Casa. Hoje o engenheiro já está aqui, já está trabalhando no tomógrafo, na instalação e dentro de alguns dias, quatro, cinco dias, ele estará em operação. Eh num primeiro momento a gente ainda vai trabalhar sem injeção de contraste, tá? E dentro de cerca de dez dias já estamos operando ele normalmente com contraste e tudo mais. A diretora clínica Graciele País informou ainda que a Santa Casa adquiriu um novo aparelho para a realização de cirurgias por vídeo ao custo de cerca de duzentos mil reais. Nessa semana também chegou uma torre de vídeo, essa torre é utilizada pra fazer cirurgias por vídeo, né? Então, são menos invasivas, né? Ah, o pós- operatório é um pouco mais tranquilo, tem o paciente tem alta também, mais rápido, né? Então, o cirurgião geral usa, o otorrino também pode usar, o pessoal da urologia vai tá utilizando também dessa dessa torre, então é um outro passo também que a Santa Casa deu adquirindo essa torre, né? De acordo com José Soares de Melo, até o final do ano, a expectativa é de que a Santa Casa ofereça mais serviços clínicos para a população. Nós esperamos que nesses próximos, até o final do ano, nós estejamos também com uma clínica de urologia, uma clínica de vascular, né? Vão virão profissionais de qualidade pra atender essas duas clínicas e tão pensando em melhorar, enfim, a resolutividade do hospital. Então, os investimentos são muito grandes, mas nós vamos fazer na medida que vai tendo recurso, né? Nós precisamos de estamos elaborando um plano de plurianual de investimento na Santa Casa, que deve contemplar um horizonte aí até dois mil e vinte e dois, por aí, onde nós queremos levar o hospital, que é hoje nível dois, pra um nível de melhor complexidade. Nós queremos que atender noventa e cinco por cento de todas as as dos problemas de saúde da população. O que precisaria de sair para um hospital de maior complexidade seria cinco por cento. Se nós atingirmos esse objetivo, nós vamos ter um hospital regional que vai atender uma população aí de cento e cinquenta mil habitantes aí, que é incluir várias cidades como Capitólio, Vargem Bonita, São Roque, Parte Boa de Bambuí, País, Iguatama, Corrego Fundo, Pimenta, Guapê. Então, é uma população de bom poder aquisitivo, uma população grande e que será atendida dentro da Santa Casa, que é o hospital, melhor hospital, maior hospital que tem nessa região. Nosso objetivo é nos transformar numa referência em termos de hospital nível dois, com média complexidade. Jornal da onda. oito horas trinta e nove minutos. Na madrugada de ontem, a polícia de Piuí prendeu um homem de cinquenta e dois anos por suspeita de embriaguez ao volante. Segundo a ocorrência da polícia militar, o suspeito foi abordado em um posto de combustível com sinais de embriaguez. o teste do bafômetro. O teste do bafômetro acusou embriaguez. O homem foi preso em flagrante e levado para delegacia de polícia e liberado em seguida. Pode continuar, Jornal. Em depoimento, o suspeito assumiu ter ingerido bebida alcoólica. Ele deve responder pelo crime de embriaguez ao volante. O carro foi liberado para o condutor habilitado. Bem, oito horas e quarenta minutos, eu devo dizer aqui que deu uma pane no computador aqui, eu não consegui continuar lendo o texto aqui, mas o o Jonda me salvou, muito obrigado. Jornalismo é assim mesmo, ao vivo é assim, oito e quarenta e um minuto, oito horas e quarenta e um minutos, eh em três anos, Piuí registrou uma queda significativa nos índices de criminalidade, sobretudo nos números relacionados aos crimes considerados violentos, que chegaram a cair trinta e cinco por cento entre dois mil e quinze e dois mil e dezoito. É o que mostra dados apurados pelo jornal Alto São Francisco, junto ao comando do segundo pelotão da centésima décima companhia de polícia militar de Piuí. Um resultado que estaria intimamente ligado a adoção de táticas de segurança pública que priorizam ações pontuais e direcionadas a regiões e situações que vêm merecendo maior atenção e muito planejamento de trabalho. Eh nós temos aqui o depoimento aqui do tenente tenente Abrantes, ele diz, são analisados o tipo de crime mais praticado em determinado período e em quais áreas da cidade a criminalidade está atuando com mais regularidade, seja no meio urbano ou rural, de forma que sejam adotadas medidas e táticas específicas e direcionadas de combate. É o que chamamos de análise criminal, uma política que a centésima décima companhia adota em sua rotina de trabalho e que apoia em todas essas atividades. Explica o comandante do segundo pelotão de policiamento tenente Márcio Aurélio Alves Abrantes. Já em dois mil e dezoito os crimes violentos em Piuí somados não passaram dos vinte e oito registros com dezessete roubos, três homicídios, cinco estupros de vulneráveis e três estupros. Vale lembrar que houve mudança na legislação quanto às definições de estupro que passam a englobar outras situações e não apenas a conjunção carnal. Daí um índice de certo modo alto naquelas ocorrências tipificadas com esta denominação esclarece a polícia militar. Edgar, só ressaltando nessa matéria que o alto São Francisco divulgou foi semana passada eh a polícia militar de Pinhoí vem trabalhando intensificamente trabalhando de forma eh pontual em alguns fatos e a gente pode acompanhar durante as nossas reportagens durante o jornalismo da onda oeste e são muito receptivos também todos que recebem todos os dias a gente lá a polícia militar de Pinhoí trabalha muito bem e isso aqui eu quero deixar o o registro porque nós estamos cobrando os fatos diariamente e vemos eh como age eh os policiais e e de forma também eh muito bem específica em cada ato em cada ação e também a atenção deles com a gente com a mídia isso é muito importante. É verdade oito horas quarenta e quatro minutos oito horas quarenta e quatro minutos a Secretaria de Estado de Segurança Pública de Minas Gerais divulgou na última semana o balanço de crimes violentos em Minas Gerais em dois mil e dezoito um complemento dessa matéria que acabamos de anunciar eh com os dados que inclui mortes violentas de janeiro a dezembro do ano passado a cidade de Campo Belo no sul de Minas aparece como a cidade do sul de Minas com mais homicídios consumados os números apontam quinze casos na cidade considerando as sessenta e seis cidades da área de cobertura essa matéria foi feita pelo G1 sul de Minas com registros ao todo foram cento e quarenta e cinco mortes violentas na região em dois mil e dezoito segundo a Secretaria de Segurança os números de Campo Belo também mostram um aumento na comparação com dois mil e dezessete naquele ano foram sete homicídios com os números da Secretaria de Segurança a taxa de homicídios subiu de catorze vírgula sessenta e nove por cento em dois mil e dezessete para vinte e três vírgula oitenta e sete vírgula oitenta e sete por cento em dois mil e dezoito oito horas quarenta e cinco minutos vamos falar agora do governador Zema Romeu o governador de Minas Romeu Zema anunciou ontem a criação de um núcleo de combate à corrupção o novo grupo de trabalho estará vinculado à controladoria geral do estado e consta no projeto de reforma administrativa enviada pelo gestor estadual assembleia legislativa durante o discurso de apresentação do novo núcleo o governador defendeu a total transparência e o acesso aos dados estaduais ele disse tivemos alguns governos que tentaram parece abafar essa área como se fosse conveniente para eles que nada fosse conferido que a controladoria geral do estado tivesse dificuldades ou restrição de acesso no meu governo o acesso tem que ser total e não pode haver caixas pretas afirmou Zema o grupo vai atuar em investigações de supostos casos de corrupção no estado essa apuração será feita a partir de cruzamento de diversas bases de dados da administração como contratos compras pessoal e outras fontes o ministério público estadual e a polícia civil também estarão no auxílio do núcleo o grupo vai observar e atuar absorver a atual assessoria de inteligência em controle interno que hoje é responsável pela produção de informações estratégicas do governo do estado de minas gerais agora são oito horas e quarenta e sete minutos na sequência vamos saber como fica a previsão do tempo para hoje terça-feira doze de fevereiro em Piuí e região esta meia hora do jornal da onda tem o oferecimento se crede fazendo juntos venha para se crede chegando com a sua unidade em Piuí se crede queremos fazer a diferença em sua vida esta meia hora do jornal da onda tem o oferecimento há trinta anos a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor acolher os melhores resultados conte com a AP Jornal da Onda Jornal da Onda e a previsão do tempo A frente fria avança pelo sul do Brasil em direção a São Paulo e chega ao longo do dia nesta terça-feira ela vai formar um sistema de baixa pressão atmosférica que deve atuar entre São Paulo e o Rio de Janeiro e ambos os sistemas meteorológicos serão responsáveis por aumentar muito a chuva esta semana entre São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais a situação é de alerta porque a chuva vira forte e volumosa com potencial para causar alagamentos deslizamentos de terra e outros problemas decorrentes dos temporais por enquanto nesta terça o sol aparece pela manhã vai esquentar bastante e a partir da tarde alerta para temporais generalizados pelo estado interior litoral e capital volta a chover a partir da tarde entre Belo Horizonte sul de Minas Triângulo Mineiro e no centro sul do Rio de Janeiro entre o sul de Minas e o Grande Rio a chuva deve acontecer por mais áreas por outro lado o ar seco mantém o tempo aberto entre o Espírito Santo e o norte de Minas Gerais a mínima prevista de vinte e três graus em Vitória dezenove na capital mineira onde a máxima pode alcançar trinta e quatro graus máxima de trinta e nove no Rio trinta e um graus em São Paulo e Parapiuí nesta terça-feira doze de fevereiro pra quem tá esperando a chuva no fim da tarde deve chover sim e chove a tarde rápido e a noite não chove a temperatura varia de dezenove a vinte e nove graus a umidade relativa do ar pode variar de cinquenta e seis a noventa e oito por cento e as informações são do site Climatempo. Jornal da Onda. Você está ouvindo Jornal da Onda. Aqui a notícia chega primeiro. Oito horas e cinquenta minutos. No Jornal da Onda, notícias nacionais. E como eu disse na abertura do jornal, o jornalismo do Brasil está em luto, né? Com a morte do jornalista Ricardo Boechat, ontem em queda de um helicóptero em São Paulo. Vamos acompanhar reportagem de Ana Paula Costa. O jornalista Ricardo Boechat, âncora da rádio Band News e do Jornal da Band na TV, morreu em um acidente de helicóptero nesta segunda-feira em São Paulo. Segundo seus colegas de emissora, Boechat saiu da rádio após o jornal diário, pegou um helicóptero para um evento em Campinas, no interior do estado e retornaria por volta do meio-dia. A aeronave caiu nesse horário na rodovia em Anguera, perto do quilômetro sete do Rodoanel, ao tentar fazer um pouso forçado e bater em um caminhão. De acordo com a CCR Rodoanel Oeste, o piloto do helicóptero, Ronaldo Quatruti, também morreu e o motorista do caminhão foi atendido com alguns ferimentos. O jornalista premiado, que atualmente também era colunista da revista Isto É, iniciou a carreira na década de setenta e trabalhou nos jornais O Globo, O Estado de São Paulo, Jornal do Brasil e O Dia. Na manhã desta segunda-feira, durante o café com o jornal, Boechat falou sobre as grandes tragédias que ficaram impunes no Brasil, citando uma reportagem do jornal O Globo. Ele analisou as mais recentes, o rompimento da barragem em Brumadinho e o incêndio no CT do Flamengo. É preciso que as consequências sejam mais rápidas no campo da ação policial, no campo do Ministério Público, pra que não fique no oba-oba, que é depois apoiado pelo esquecimento, pela nossa velha tradição de deixar pra lá e tocar em frente, tocar adiante, não produzir manchetes como essa toda semana. E quando a gente chora, sofre, lamenta o fato ocorrido ontem, a gente parece estar anestesiado, que nos faz esquecer desse fato. Então, logo surge o fato de amanhã, que terá o mesmíssimo tratamento. Um abraço a todos, minha gente, amanhã tô de volta às sete e trinta da matina. Até lá. Aos sessenta e seis anos, Ricardo Boechat deixa a esposa, seis filhos e uma importante marca no jornalismo brasileiro. Agência Rádio Web de São Paulo, Ana Paula Costa. O corpo do jornalista Ricardo Boechat deve ser cremado nessa terça-feira em cerimônia reservada para parentes e amigos próximos. Segundo informações do grupo Bandeirantes de comunicação, o velório começou ontem por volta das onze e meia da noite e vai até hoje às duas horas da tarde no Museu da Imagem do Som, no bairro Jardim Europa, na capital paulista. Realmente uma grande perda para o jornalismo nacional e eu particularmente uma grande admiração pelo Ricardo Boechat, me recorda aqui que o ano passado em uma palestra que eu estava fazendo ali no Instituto Perfil de Educação para o os alunos e sobre jornalismo e um deles me perguntou qual que era o o jornalista eh que eu me inspirava, que eu gostava e de imediato de pronto eu disse que era o Ricardo Boechat do jornal da Bande e depois mais pra frente eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente em uma em um encontro da Associação Brasileira de Rádio e Televisão em Brasília, né? Ele fez uma palestra e logo terminou a palestra eu estive com ele, rápidas palavras, porque o assédio com ele era muito grande, né? Terminou a palestra, as pessoas tiram uma foto com ele, as pessoas que tava, né? Acompanhando a palestra, eles levantaram rapidamente e foi aquele tumulto em volta dele. Então era um cara muito querido, né? Pelo profissionalismo, pela ética, né? Pela as palavras que ele utilizava muito apropriadas em seus comentários, né? Não tinha lado, falava do lado A, falava do lado B, sem problema nenhum, então é um jornalista que deixa aí um legado muito grande pra nossa profissão, nós que lidamos com a notícia todos os dias e fica aqui a nossa homenagem a Ricardo Boecha. Oito horas cinquenta e quatro minutos. Edgar, só ressaltando, quando nós temos pessoas, amigos, colegas, familiares, vamos viver o dia e enaltecer também quando a gente estiver vivo, estar perto de quem gosta de estar perto da gente e também de desejar um bom dia, sempre. É isso aí. Participe do jornalismo da Odo Oeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto, ou vídeo, para o departamento de jornalismo, pelo WhatsApp, WhatsApp, trinta e sete, nove oito dezesseis, dez zero três. Oito e cinquenta e cinco, encerrando por aqui, mais uma edição do Jornal da Onda. A gente volta amanhã, quarta-feira, um bom dia pra você, bom dia, Jonathan. Bom dia, Edgar, bom dia a todos e até amanhã. Na sequência, tem Rodolfo de Castro e Raica Esposato, eles apresentam o show da Onda aqui na sua manhã. Logo mais a uma hora da tarde, tem Sancler, Adriano e o Onda Hits. Depois, às quatro, tem café da tarde com o café, café da tarde, né? Com o Rodolfo de Castro. Depois, às seis horas, tem o Onda Flash com Jonathan Tavares e logo mais à noite, às oito horas, tem Simone Oliveira apresentando o Onda Máxima. A todos vocês, uma excelente terça-feira. A gente se fala amanhã, quarta, às oito e meia da manhã, aqui no Jornal da Onda. Bom dia. Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda. Informação, informação e prestação de serviço. Jornal da Onda.